Então agora você chegou no nível 50, e aí, o que você tem que fazer? Bom, eu acabei de chegar no nível 50 e no vídeo de hoje vou falar qual vai ser a minha estratégia para chegar no nível 60 otimizando os meus recursos sem perder estamina com coisa que não vai me trazer tantos benefícios, tá? Se você curte esse vídeo eu peço que você deixe o like no final e também se você gostar do meu conteúdo considera se inscrever, tá? Assiste mais uns vídeos, vê se você gosta e se inscreve no canal. Agora sem mais delongas, bora lá. Primeira coisa que eu notei quando eu subi de ranking de desbravador, né? Fui para o nível 50, é que as diferenças não são tão grandes assim em questão de benefício. As coisas que você ganha quando você faz, tipo, os desafios e tudo mais, não é tão maior assim quanto eu imaginava, né? Você vai ganhar um ou dois itens a mais dependendo do que você for fazer, por exemplo, né? Vou usar aqui de uma forma um pouco mais prática, quando a gente vai acender um personagem. Esse item aqui específico, né? Item de ascensão. Se eu não me engano, no nível de desbravador 40 a gente ganhava dois ou três. Eu acho que era três, na verdade. E agora a gente passa a ganhar quatro. E outras coisas mais ou menos nesse patamar, sabe? Você vai subir o que ali? Uns 20%, uns 30%. Vai ganhar uns 30%, digamos ali, a mais do que você ganhava no nível de desbravador 40, né? Tanto que tem uma parada aqui que eu ganhei a mesma coisa de quando eu estava no 40, que se eu não me engano, é aqui o Ecos da Guerra, mano. Ecos da Guerra. Eu ganhei a mesma quantia desse item que eu ganhei quando eu estava no nível 40, que era dois. Acho que era dois. Dois. Dois ou três. Beleza? E eu sei que isso daí é de RNG, então no nível que eu estou agora, provavelmente eu consigo ganhar mais do que quando eu estava no 40, mas não é algo fixo, aparentemente. Então, assim, eu me decepcionei um pouco nesse quesito. Achei que a gente ia ganhar um pouco mais de recursos, mas parece que não. Assim, o recurso ainda continua sendo escasso. O lado bom é que agora que você chegou nos 50, você pode ficar de boa quando se trata de cálice dourado, porque você já zerou o cálice, então você já está no nível máximo dele, não tem mais outros níveis. Então aqui você pode gastar sua estamina sem dó, que vai ser o máximo de benefício que você vai conseguir dali. Já os outros cálices, o cálice rubro, ele tem um pouco mais de níveis. Então aqui não seria o ideal de você ficar gastando toda a sua estamina, porque nos níveis superiores você vai ganhar mais itens de volta. Mas, bom, a grande mudança que você vai sentir na hora que você chegar no nível 50 também, é que os recursos necessários para você upar seu herói fica extremamente mais caro. Ascensão fica bem cara, você precisa de 20 itens de ascensão, então você vai precisar derrotar o boss 5 vezes pelo menos, porque, pelo que eu me lembre, o boss está dropando 4 desses daqui toda vez que eu mato ele. Então se eu preciso de 20 para upar uns 5 estrelas, eu vou precisar matar esse mesmo boss 5 vezes. Já os 4 estrelas, eles estão cobrando aqui 15 ao invés de 20. É um pouco reduzido os 4 estrelas, mas ainda assim é um valor bem alto. A primeira personagem que eu comecei a upar depois que eu cheguei no 50 foi a minha Cili, minha personagem DPS principal até o momento. Upar a carta foi até que tranquilo, não senti tanta dificuldade de upar o cone de luz dela, beleza? Apesar que me cobrou bastante XP, mas mesmo assim não achei que foi tão difícil de upar. Só que quando a gente chega num rastro, cara, aí a coisa começa a pegar fogo. Porque, primeiro, quando você passa do rastro 7 ali, eles já começam a cobrar um item adicional, que é aquele item que você consegue no Ecos da Guerra. Então começa a ficar bem mais difícil de você upar o rastro do personagem. E não é todo o level que vai te dar um ganho absurdo de poder. Tem alguns levels que te dão pouquíssimo ganho e você vai fazer um grande investimento. Então sempre que você for upar alguma coisa aqui, dá uma olhada antes para ver se compensa ou não, sabe? Eu diria que quando você chega nos 50, o que mais vai compensar vai ser acender os personagens. Mas upar eles de levels e depois dá uma opadinha aqui nesses recursos que vão abrindo. Esses aqui que estão fechados, porque eles dão algumas coisas garantidas que são muito fortes e muito altas. Já que os talentos, você tem que dar uma olhada para ver o que realmente vale a pena. Obviamente o ideal é você upar tudo, mas conforme eles vão subindo de níveis, vão sendo cobrados mais e mais recursos. Talvez seja bom você equalizar ali, deixar o seu time mais ou menos todo mundo no mesmo nível, não tão alto e não tão baixo. Beleza? Para depois você ir escolhendo ali alguns personagens específicos principais que você quer investir um pouco mais. Senão se você sair upando todo mundo de forma igual, você vai demorar muito para upar seus personagens. E a primeira dica que eu te dou também ali nesse quesito é dê prioridade para os personagens de dano, né? Para os DPS e depois para os personagens tanques, que são os personagens que vão segurar ali seu time, mano. Então a Cilly vai ser a primeira que eu vou upar, logo em seguida vai ser o Gepard, que ele é o cara que protege o meu time inteiro, né? Então esses dois personagens eu preciso também ter bem upado na minha equipe para conseguir passar aí de qualquer coisa que eu queira passar. Bom, nem tudo na vida é lado ruim. A partir do nível 50, as Relíquias, você já começa a ganhar os Dourados de forma fixa. Então se você quiser começar a farmar Relíquia, você já pode farmar tranquilamente aí, que quase sempre vai vir entre 1 a 2 peças douradas. Então você pode começar a dar aquele leve farmzinho, né? Mas lembrando que você vai conseguir ter mais taxa de sucesso nas Relíquias conforme você vai aumentando seu nível de desbravamento, né? Não para ali no nível 50, tá bom? No 60 e no 70 eu acho que vão aumentando os benefícios que você ganha nas Relíquias também. Mas enfim, não dê tanto foco para elas, porque tem muito RNG nas Relíquias, então muitas vezes você vai fazer ali uma run inteira, vai perder toda a sua estamina. Talvez não vai conseguir o item que você quer. Então dê prioridade primeiro, né? Para a ascensão, depois para os rastros, depois Cone de Luz. Por último, as Relíquias, mano, que é o maior RNG do jogo. Então pode ser que de fato você gaste estamina de forma desnecessária quando tiver upando isso daqui, né? Então dê prioridade aí para deixar as suas Relíquias, né? Tentar fechar um setzinho para o seu DPS, para o seu Shielder e pronto. O resto você deixa tudo meia boca mais ou menos e vai upando ali os seus rastros, vai upando sua ascensão de personagem, que vale mais a pena. E bom, vou falar para vocês minha estratégia agora, o que eu vou fazer a partir daqui, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou escolher três personagens DPS, né? DPS pode ser Caça, pode ser Erudição, pode ser a Destruição, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. Tem uma personagem aqui que é a Destruição, é esse mesmo. Eu acho que os DPS são esses três caminhos, né? Destruição, Erudição e a Caça. Então escolha personagens que estejam nesses caminhos, né? E que tenham elementos diferentes. O ideal seria upar um personagem de cada elemento, um DPS de cada elemento, mas como eu sei que vai demorar muito e vai exigir bastante recursos, então tente upar pelo menos três DPS, né? Com elementos diferentes, para você ter mais opções de passar na memória do passado, ali na... Esqueci o nome certo dela, mas é memória de alguma coisa. Enfim, nos conteúdos endgame do jogo, então tente upar pelo menos três DPS bem upado, para você ter mais opções na hora de fazer seu time. Depois que você upou os três DPS, né? Isso é o que eu vou fazer, então você não precisa fazer se você não quiser, mas é a minha dica para você otimizar os seus gastos. Então, upou os seus três DPS, né? Você pode partir para os seus Shielders. Eu diria que o ideal seria ter dois personagens Shielders bem upados, no meu caso eu vou upar o Gepard, e depois provavelmente a 7 de Março, que é uma ótima Shielder também. Eu já estou pegando alguns Eidolons dela, eu já estou com quatro. Se duvidar, até o final do banner do Jin e Yuan, eu pego seis Eidolons dela, então é uma ótima Shielder também. Vou estar upando esses dois, porque esses dois aqui vão funcionar para qualquer time. A partir do momento que você tem esses dois personagens upados, você pode ficar trocando o DPS, que independente do DPS, esses dois personagens funcionam para qualquer time. A gente vai precisar também de dois Healers bem upados. No momento a gente só tem a Natasha de Healer. Se você tiver pego a Bailu, você tem dois Healers, né? Mas a Bailu é meio RNG, então nem todo mundo vai ter, né? Mais para frente, tenho certeza que vai vir mais personagens quatro estrelas, que são Healers, mas até o momento a gente tem só a Natasha. E o ideal também seria dois personagens suportes bem upados, né? No meu caso eu já tenho aqui a Ting Yu. Eu vou estar upando a Asta também, que é uma ótima personagem de suporte. Ou então, se você quiser, você pode preferir upar a Pela, que é uma ótima personagem também de debuffs, né? Um sub-DPS e suporte muito bom. Então, usando esse esquema, você vai ter dois times completos com variações de DPS, né? Então vai ficar um time bem rico para você usar em qualquer esquema de endgame do jogo. Você vai ter bastante opções para estar utilizando, sem gastar demais seus recursos, otimizando seus gastos, né? Seguindo essa minha lógica, os personagens que eu possivelmente vou upar serão a Cilly, Himeko, não sei se eu vou pegar o Jin Wan, mas se eu pegar o Jin Wan, provavelmente vai ser ele que eu vou upar. Se eu não pegar o Jin Wan, eu acho que eu vou estar upando aqui o Yang King, que é um ótimo personagem de DPS também. Apesar que a Su Chang, se você não tem nenhuma terceira opção aí de DPS interessante, Su Chang é uma ótima personagem de DPS, quatro estrelas. Lembrando que os personagens de quatro estrelas são mais fáceis de você upar do que os personagens cinco estrelas. Eles vão levar menos tempo, vão exigir menos recursos. Então, se você quiser, você pode estar dando prioridade para os quatro estrelas, principalmente se você for free to play. Às vezes vai até compensar mais, porque você vai conseguir ter um time mais forte com menos tempo, sem estar investindo tantos recursos assim. Então, no caso, seria minha Cilly, minha Himeko e um Yang King. Vamos supor aí que eu vou upar esses três, tá? Meus dois personagens shielders, já falei, vai ser o Gepard e a 7 de Março. Depois, a Natasha e algum próximo healer que vier para o jogo. Não sei qual vai ser o próximo healer que vai vir. Se eu pegar a Bailu, vai ser a Bailu. Ou então, eu vou esperar chegar um próximo healer aí e vou tentar pegar para estar upando também. E os meus dois suportes vão ser a Team Yun e, possivelmente, a Asta, que eu gosto bastante da Asta, mas ainda vou dar uma treinada com a Pela para ver se vale a pena pegar ela ou a Asta. Inclusive, deixei embaixo nos comentários qual das duas você prefere, tá bom? Então, são esses personagens que eu vou estar upando para estar otimizando o meu up dos 50 até os 60, sem gastar muitos recursos e tendo ótimas opções de personagens para fazer qualquer conteúdo endgame do jogo. E, novamente, retomando, a prioridade de up vai ser a ascensão, em primeiro lugar, mais importante. Depois, a gente pode passar para os rastros ou para o cone de luz. O cone de luz também não é muito demorado, então fica mais a seu critério. Lembrando que os rastros, sempre levando em consideração até que ponto você quer chegar. Não tenta chegar no mais alto possível, senão vai demorar bastante. A gente tenta deixar no intermediário ali e depois você vai upando um pouquinho mais devagar os personagens, né? Então, o cone de luz e rastro ali mais ou menos no mesmo patamar, finalizando com relíquias. E, obviamente, né? Dê prioridade primeiro para o seu time principal, para upar os personagens do seu time principal. Depois que você já tiver upado bem todos os personagens, aí sim você pode continuar upando esses personagens adicionais que a gente já conversou até esse momento do vídeo, tá? Enfim, essa vai ser a minha estratégia. Me diz aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, se você não gostou, se você vai fazer parecido, se você vai fazer diferente. Quero saber a sua opinião. E, agora sim, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal e também assista esse meu último vídeo aqui de Honkai Star Rail, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar de alguma forma. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!